Desde 1995, produzo eventos aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. Essa é a nossa origem. Eu acredito que o dia que realmente investirmos no entretenimento, o turismo vai disparar. Como vereador, em parceria com a Prefeitura, as primeiras medidas a serem tomadas serão a organização e o incentivo ao Carnaval de Rua, hoje completamente desorganizado e sem segurança. De forma que essa grande manifestação cultural durasse todo mês de janeiro e fevereiro, assim como ocorre em Salvador, e não apenas durante uma semana. A música eletrônica na orla, nos fins de tarde, como acontece em Ibiza, também se encaixaria perfeitamente em algumas de nossas praias. Essas medidas iriam atrair turistas do mundo inteiro à procura de diversão e festa.